Hackney, se você tivesse uma última refeição pra fazer, você saberia o que você iria pedir? Sim. Bom, vamos ver o que alguns presidiários pediram em sua última refeição. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo, para na hora que você estiver satisfeito com seus ganhos e pode fazer o saque. Mas lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Baleã. Para os saques você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. Inscrevam-se agora com o nosso link especial que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte lembrando que vocês têm que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao Hora Épica. E algum tempo atrás a gente soltou um vídeo que foi até um pouco polêmico, eu achei. Porque a gente mostrou aqui o que alguns presos no Corredor da Morte solicitaram como a sua última e derradeira refeição. Sim, sim. O cara ia ser eletrocutado, receber aquela... Pena de morte, né? Pena de morte. A aplicação da pena de morte e ele pediu alguma coisa que é um direito, né? É um direito, você tem o direito à sua última refeição. Exatamente. E a gente fez aqui uma lista do que alguns presidiários conhecidos, assim, alguns não tão conhecidos, pediram e muita gente achou isso interessante. Sim. Então a gente resolveu trazer aqui uma parte 2 com mais algumas últimas refeições. Algumas muito bizarras. Tem a coisa bizarra hoje? É? Ih, o Lucas tá fazendo assim com a cabeça, já vi que vai vir coisa diferente. Coisa esquisita. Bom, bora começar. Se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo e deixa embaixo aqui comentários de que outros tipos de vídeos nesse sentido vocês podem pedir pra gente trazer aqui no Hora Épica. Bom, pra começar aqui, James Edward Smith pediu, parece uma carne moída. É verdade, né? Assim, de longe. Parece, mas não é. Não. Esse cidadão pediu como sua última refeição sujeira. Um punhado de sujeira. De terra. Exatamente. Cara, ele recebeu isso. Pior de tudo que ele recebeu. E relatos que ele realmente comeu. Mas assim, se é verdade mesmo, a gente não sabe até onde que vai o que a gente encontra na internet. O que a gente sabe é que o Estado forneceu a ele um iogurte? Um iogurte. Hã? Exato. Não, peraí. Ele pediu terra, terra não, sujeira, com iogurte? Aham. Não. Além da sujeira... O Estado deu pra ele um iogurte. Exatamente. Não sei se foi uma piada, tipo, come com iogurte pelo menos, sabe? Entendi. Entendeu? Tá. Então, o que você tá me dizendo aqui, que a gente vai ter que comer terra... Não, só o iogurte, no caso. Não, peraí, Raqueline. Peraí, cara. Parece carne moída isso aqui, cara. Não, peraí, cara. A gente tá aqui. O canal de 500 mil inscritos, a gente não vai fazer isso aqui. Não, tá bom. A maior parte dos nossos inscritos aí da infância comiam terra, cara. Verdade, velho. Sabe do que tem gosto? Terra, cara. Eu posso misturar? Não, não traga meu iogurte, cara. Eu vou misturar um pouquinho. Vou pegar um pouquinho de terra e um pouquinho... De sujeira. Nossa, vai tu... Cara, e sendo que eu acabei de sair de uma bactéria no fígado. Eu acabei de sair de 10 dias de antibiótico. O Hora Épica tem um plano de saúde excelente, rapaziada. Cobertura global. Fé. Eu vou comer só o iogurtezinho aqui agora. Cara, juro pra tu, velho. Ficou com gosto de banana. Nem de ferro. Juro. Sabe o que é o problema? É que a terra é crocante, cara. Fica mais um dos estralos, assim, quando abre, fica horrível, cara. Eu dou uma nota... Zero. Seis. Juro pra você que foi com gosto de banana, velho. Não é o iogurte só, não? Não. É a terra, que é o tempero. São pessoas em casa. Se você misturar iogurte com terra, vocês vão ter gosto de banana. Assim, caso vocês tenham vontade de comer terra... Pelo menos come com iogurte. Come com iogurte. Vocês vão dar seis reais mesmo, sincero? É, ficou um... Ah, um cinco. Ah, cinco. Cara, ó. O James... É James... James Edward. Smith. Esse cara aí, assim... Eu acho que ele quis passar com isso aqui como uma mensagem. Porque... Da terra você vê e da terra você vai. Caramba. Poético. Caramba. Entendeu? Fofo. Caraca. Não tinha pensado nisso. Se eu tivesse pensado nisso, nem tinha comida terra. Nada. Vamos lá, próximo. Próximo. Tá, que nem... Vlad. William Bonny. William Bonny. Ele pediu, antes de ser executado, de enfeitar a pena final... Sim. Dezoito latas de Coca-Cola. Dezoito latas de Coca-Cola, velho. Duas pizzas de peperoni. Duas pizzas de peperoni. Três bolas de sorvete. Três bolas de sorvete. Por que dezoito latas de Coca-Cola, velho? Eu acho que ele quis dar trabalho pra quem foi fazer de pôr. Ele não encheu o saco, velho. Sei lá. Eu já vou morrer mesmo. Eu enchei o saco de alguém antes. Cara. É impossível, Lucas. Não dá, velho. É impossível, cara. Não dá, velho. Quanto tem? Quanto dá? 350 ml. 1x18. Dá quanto aí? Não dá. 6 litros de Coca. É impossível, velho. Nem o Corbucci. O Corbucci toma 6 litros de Coca? Ele deve ter perguntado. Você quer uma rádio de Coca? Quero dezoito. Só pode de uma? Só pode de uma? Só pode de uma. Só pode de uma. Só pode de uma. Então eu quero dezoito. Igual a pizza. Ele quer comer pizza de peperoni. Você quer quanta? Já pode mais de uma? Pode. Eu quero duas. Duas. Quantas bolas de sorvete você quer? Três. Pode mais de uma? Três de uma vez. É isso. Isso aqui se encheu o saco, velho. Vou abrir uma coquinha aqui. Vai lá, vai. Temperatura ambiente. Aí eles me complicam. Essa aqui. Achei uma. Tá. Ó. Essa aqui pode ficar pra você aqui, Lucas. É. Ó, os caras peitaram. Geraram duas aí, ó. Saúde aqui, ó. O William Bonn aí. Não sei qual foi o crime que ele cometeu, mas aparentemente já pagou o crime dele. Já pagou o crime. Coquinha padrão. Tá, padrão. Cara, tem uma pizza pra cá. Essa pizza de peperoni, ela é bem padrão americana, sabe? Super, super padrão americana. Ela é bem padrão americana. Isso aqui é uma pizza padrão zasca. É. Come igual um calzone aqui. É isso? É assim que o povo gosta de ver? Não tá boa a gente, tá pra caramba. Eu espero que não seja essa que ele pediu. Caramba. Estranamente insatisfeito. Nossa, eu te bebo. Não tá boa, cara. Tá boa. A pizza de peperoni tá muito boa. Tá boa. Tá boa. E a pizza de peperoni nos Estados Unidos é algo bem... Tradicional. Sim, sim, sim. Eu acho que o nosso frango com catupiry aqui é o peperoni de lá. A pizza de peperoni é com certeza mais popular dos Estados Unidos, cara. Uhum. Disparável. Dizem que aqui no Brasil é de frango com catupiry e é a preferida de brasileiro. É a mais pedida, acho. É. Se não me engano. Hum. Cara. Isso aqui tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Você acha que foi uma boa pedida de... Eu acho que ele quis avacalhar. Mas é... Assim, você acha que ele conseguiu comer tudo? Não. Mas assim, cara, sendo sincero pra você, é uma boa última refeição. Porque tem uma coisa aqui, nostálgica, né? O americano, a pizza de peperoni. Com coca e um sorvetinho de sobremesa pra empurrar no final. Eu não lembro se a gente comentou, mas a última refeição mais pedida dos prisioneiros lá nos Estados Unidos é o famoso hambúrguer. Hum. Uhum. Hambúrguer com batata frita e refrigerante. Eu não sabia. Porque é algo que remete à infância, sabe? Então, o cara quer ter esse tipo de memória, né? Essa última memória é boa dele, né? Essa memória é boa antes de cumprir a pena. Essa aqui foi extremamente aprovada por mim. Só não precisava dos acertos todos aqui, né? É, só não precisava de 18 Coca-Cola. Bom, beleza. Mas beleza. Vamos pra próxima. Hackney, a próxima refeição foi feita por Philip Ray Workman. Exato. E ele pediu uma pizza vegetariana. Que é bem parecida com essa aqui que a gente tá... Cara, é isso. É isso. Basicamente. Só que aconteceu uma coisa muito interessante com esse pedido dele. Ele cometeu um crime, pagou pelo crime, mas ele pediu a última refeição dele e aí falou assim, eu não quero comer. Faz o seguinte, dou a minha pizza para os moradores de rua. Hum. E a comunidade, os americanos de maneira geral, se sensibilizaram com isso e graças a esse gesto do Philip em seu leito de morte, começaram uma campanha para distribuir pizza para os moradores de rua e arrecadaram muitas e muitas pizzas. Você acredita que o Estado negou o pedido dele? Ah, e talvez seja por isso que tem engajado tanto. Exatamente. O juiz lá falou que não iria comprar uma pizza para dar para o morador de rua. Aí a população ficou sabendo disso e se revoltou e fez a sua própria campanha de doação de pizza para moradores de rua. Inclusive, hoje em dia, ainda existe... Ainda está rolando essa campanha? Ainda existe essa campanha. Bacana. Ainda existe essa campanha. Pizza vegetariana. Pizza vegetariana. Ok. Agora, vamos lá. Sinceramente, eu não lembro de ter comido uma pizza vegetariana na minha vida. Cara, eu acho que assim, eu nunca comi. Essa aqui parece ser até vegana, viu, Hakkinen? Não tem queijo? Não tem queijo? É. Ixi. Não sei se é só vegetariana. Acho que essa aqui é vegana mesmo. Cara, tem palmito. Palmito. Brócolis e a massa, né? Que não necessariamente precisa levar leite ou queijo. Queijo não. Não tem queijo. Acho que é uma pizza vegana mesmo. Tem que ver que eu vou te falar. É uma bela pizza vegana. É muito boa. Hum. Tem um molho? Não, molho de tomate tem. Molho de tomate tem. Tem. Palmito, molho de tomate, azeitona e brócolis. É brócolis? É brócolis. É brócolis. Pior que tá gostosa mesmo, viu, cara? Eu lembro de eu já ter pedido pizza de brócolis. Aham. Por causa da Letícia. Letícia, eu gosto. Mas com queijo? Uhum, com queijo. Sem queijo. Inclusive, tem alguns lugares aqui em São Paulo que existe pizza sem queijo. Acho que os lugares que é um pouco mais granfino, assim, que querem inventar, tem pizza que não tem queijo. Não. Eu acho que eles fazem um sabor sem queijo, até pra gente ter que ler essa lactose, essas coisas assim. Uhum. Mas é... É diferente. É. Eu particularmente não gosto, cara. Deixa eu falar. Não sou fã, não. Isso aqui me parece muito mais como um salgado do que uma pizza. Cara... Justamente pela falta do queijo. É uma salada. É. Só que com pão. Com crouton, sabe? É. É isso. É uma salada não como. Mas tá aprovado, cara. Gostei. Não é ruim, não. Uhum. E assim, pelo gesto, pelo que ocorreu depois desse pedido, eu acho que talvez seja da nossa lista o único que teve uma repercussão real fora e que ajudou pessoas. Verdade. Então, bacana. Vamos pro próximo. Acne. Vlad. O próximo aqui foi quem que feriu? Filipe. Jeffrey Allen Barney. Jeffrey Allen Barney. Ele pediu cereal. Cereal. Com sucrilhos com leite. Isso só reforça a tese de que geralmente os presos, antes de cumprir sua pena, eles querem uma lembrança da sua infância, provavelmente. Você sabe que uma vez eu li um relato que, geralmente, quando a pessoa é presa, mas ela não vai pra pena de morte, assim, ou ela acaba não assumindo o crime ou pedindo desculpa, alguma coisa assim, e simplesmente paga a pena e tá liberado. No corredor da morte, 90% mais das pessoas se arrependem do que cometeu, pede desculpa pros familiares, claro, geralmente o Estado não concede uma liberdade, um perdão. Mas, esse cara aqui, eu tava lendo o roteiro, foi o que pediu desculpa e pediu pra Jesus perdoar ele, enfim. É, a maioria dos presos no corredor da morte realmente se arrependem e é esquisito, né? Porque geralmente é assistido, né? Sim, sim. Pelo menos antigamente, não sei como é que é. Não, ainda é, tem que ter certeza. Então, tipo, os familiares da vítima geralmente estão no momento em que é aplicado. E ele realmente, geralmente as pessoas que estão lá pra cumprir a pena pedem desculpas aos familiares, etc. Não que seja necessariamente o bastante, né? Mas, enfim, o sistema judiciário dos Estados Unidos é esse, né? Bom, vamos lá? Vamos. E ele pediu, literalmente, sucrilhos. É, que lá na gringa, né, isso aqui, essa caixa aqui, não vai estar escrito sucrilhos, vai estar escrito Frosted Flakes. Mas, mas é a mesma coisa. Sim. A mesma coisa. E com leite. Muita gente não entende, não toma com um cereal marginal com leite, come só isso aqui. Mas lá na gringa, o padrão é colocar leite. É, tem gente que só... E tem gente que faz o contrário, mas eu, particularmente, chamo esses caras que fazem o contrário de completamente errado. Sabe qual que é o contrário? Qual que é o contrário? Você colocar o leite primeiro. Não, isso aí é loucura. Tem gente que faz. Isso aí é loucura. Tem gente que faz. Tem gente que faz. Talvez esses caras deviam estar nesse corredor, viu? É a mesma coisa que você colocar o miojo antes da água. Cara... Não faz sentido isso. Tem gente que... Ah, peraí. Não, peraí. É diferente, né? Peraí. Não, é a mesma coisa. Cara, eu vou falar pra você. E tem gente que faz, prepara o achocolatado e coloca com chocolate. Coloca o chocolate antes do leite? Não, coloca o leite com chocolate no sucrilhos. E eu vou falar pra você que isso fica bonzão. Mas, não tá bem sentido. Dá pra dizer uma coisa. Diga. O Geléia. O Geléia. O Geléia faria. O Geléia faria muito isso. Mas, ao invés de colocar o leite puro, colocar o leite com Nescau ali. Sabe o que o Geléia faria? Ele pegaria o Nescau e colocava aqui dentro, ia balançar e tomar. Cara, eu vou falar pra vocês que tem que ver o Geléia no RP lá, cara. O Geléia fazendo RP? Não, mano. Eu jogo com ele aí todo dia. Mano, não dá, velho. É entoncado. Vamos deixar aqui na descrição. A live do Geléia. O Geléia faz live. O tweet do Geléia, pra vocês que tem saudade do Geléia, ele tá fazendo live, tá fazendo RP. Ele faz quase todo dia live. Vamos colocar aqui, pra vocês irem lá perturbar o Geléia. Não, ele faz 24 horas de live, 32 horas de live. Meu Deus do céu. Ele dói, cara. Dói. Será que é o mesmo sabor nos Estados Unidos? É o mesmo sabor do Brasil? É. É. É só o formato do... 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 Agora é igual. O formato, e o milho ser um pouco diferente, ele tem um... Um... Uma grande... É igual nos filmes, realmente, né? Um gelo muito bom, cara. Os jovens, geralmente, comem sucrilhos, comem cereal no café da manhã. Que não é algo tão comum, assim, no Brasil. Não, entre outras coisas, né? O cara tem muito cereal. Muito. Mas... Tem moça de sucrilhos. Tem infinitas. Cara, tem uma seção do mercado, que dos dois lados da parede, das gôndolas... Só cereal. Só cereal, diferente. 50 marcas diferentes. Não, mais, cara. Mais? Mais, mais, mais. Porque, por exemplo, a Kellogg's vai ter uns 20 produtos diferentes. A concorrente da Kellogg's tem uns 20 produtos diferentes. A concorrente da concorrente... E qual é o mais vendido? É? É. Ou o Fruit Loop, um dos dois. Um dos dois. Eu acho que esse aqui, porque o Fruit Loop tem um apelo muito maior pra pessoas mais crianças, assim. Isso aqui pra qualquer idade. Entendi. E, assim, eu não sei qual que é a porcentagem, mas uma boa parcela da população americana realmente toma isso aqui de café da manhã, cara. E eu acho um do café da hora. Eu preferiria tomar isso aqui do que aquele café extremamente pesado, com bacon, ovo. Ah, claro. Eu digo no dia a dia, assim, né? Claro, claro, claro. Então, assim, geralmente o americano mais de boa pega isso aqui e come uma torradinha junto. Uma fruta, alguma coisa assim. É mais light, né? É mais light. Isso aqui é muito bom, cara. Verdade. Verdade. Eu acho que foi uma boa pedida. Foi uma boa pedida. Ele tem um apelo de nostalgia, né? Deve trazer alguma memória boa pro cara nesse momento, pra ele. Sim. Bom, é isso, Hackney. Eu vou falar pra você que esse vídeo aqui tem o potencial de ser uma série praticamente infinita. Verdade. Porque tem muitos e muitos casos. Tem muitos casos. E é público. O que o cara pediu na última refeição é público. É público. Então a gente consegue ver e trazer aqui pra vocês. Esse aqui a gente separou alguns bem diferentes, por exemplo, sujeira. Uhum. Que de um homem estranho, as 18 latas de coca. Verdade. A pizza vegana e os sucrilhos. Bom, eu quero saber de casa, no seu lugar, se você tivesse uma situação dessas, qual seria a sua última refeição? Qual seria a sua última refeição? Essa é a pergunta. Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima. Até.